Obrigada, Sr. Presidente. Já que foi tão contida na primeira ronda, então vou usar a segunda. Professor Dr. Miguel Xavier, agradecer os esclarecimentos de excelência que nos traz e que já nos habituou a eles. E foi muito claro e percebemos que, embora a Covid tenha criado aqui enormes dificuldades e uma situação de emergência que foi importante combater com medidas de complementaridade, como a criação do site e as linhas telefónicas, o próprio apoio emocional aos recursos humanos que estavam na área da saúde mental, a verdade é que há um caminho que tem que ser percorrido para o futuro e que, como bem referiu, o investimento que o Partido Socialista neste momento reserva para a saúde mental é de extrema importância. É também de extrema importância, e foi clara a ideia deixada da importância da criação da estratégia de missão, da unidade de missão, para que efetivamente este plano, que é um plano atual, que é um plano que responda às necessidades que os portugueses têm nas respostas na saúde mental, será também importante. Eu queria só terminar dizendo que também foi certo os esclarecimentos quando nos indica que há um plano que deve ser seguido, que precisamos de uma estabilidade financeira para o seguir e para o concretizar, a par desta estratégia de unidade de missão, e que efetivamente não faz sentido usarmos unidades, ou melhor, medidas pontuais de ataque, como se tratasse de bombeiros a apagar fogo, passo à expressão, e que é importante termos a consciência deste plano e da transversalidade e multidisciplinaridade, como falou, da saúde mental. Termino perguntando-se, em fase deste ano 2020 que passamos, algum tipo de atividade ficou por fazer no apoio e no acompanhamento do doente mental, que seja necessário alguma retoma ou alguma intervenção para esta retoma. Obrigada.